Aleluia! 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 Aleluia João Batista pregava dizendo, depois de mim virá alguém mais forte do que eu, eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias, eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, na Galiléia, e foi batizado com João no Rio Jordão, e logo ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito como pompa descer sobre ele, e do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho meu bem-querer, palavra da salvação, glória a Vós, Senhor, irmãos e irmãs. Por duas dádicas, por duas dádicas, a primeira é a graça que nos alcançou, bendita, a bondade do Pai, a Sua misericórdia, nos quis incorporar-nos a Seu Filho Jesus. É isso que acontece, às vezes, nós, com a forma até do intelecto, com a forma racional, nós não entendemos por que essa é a nossa vontade de querer batizar os nossos filhos, por que os nossos pais tiveram essa caridade, esse ímpeto carinhoso para conosco, por que essa é a volta do Espírito de Deus em nós, e naqueles que são dele. Ele que nos alcançou com a Sua caridade, então Ele nos quis, membros, membros do povo do Seu Filho Jesus. Por isso, meus caros, quando você ouviu a primeira leitura, capítulo 42, do profeta Isaías, nesse primeiro canto do cerco, apresenta o enviado de Deus, mas o enviado excepcional, de grande importância, especialíssimo. Ele é manso, humilde de coração, infinitamente misericordioso para com todos, porém, Ele possui uma força invencível, a ponto de nos iluminar. Ele, aliança de Deus com o seu corpo, Messias pacífico, estabelecerá justiça sobre a terra, e terá os olhos de Deus, a vontade do Pai, um dito do Senhor, o Filho amado. Por isso, que no Evangelho, nós escutamos, nele, eu coloco o meu querer, a minha vontade, o meu objetivo. Com esta solidariedade, batismo do Senhor, nós encerramos as festas natalinas. Terminamos. Amanhã, começamos a cuidar desta grande graça, com a leitura, com a meditação, com o tempo comum, dessa graça infinita, que o Senhor nos ofereceu. Celebrar o nascimento da nossa eternidade, da nossa salvação. Então, que grande seja a nossa alegria, de participar da celebração, da solidariedade, do batismo do Senhor. Leve para a sua casa, esta fortaleza do seu Senhor. E o Senhor Jesus, Ele aproxima-se do Rio Jordão, para cumprir a Sagrada Escritura. E João diz, olha, não sou digno de desatar a correia de suas sanálias, porque Ele os batizará do Espírito Santo. Nós sabemos, quanto que o Espírito de Deus os faz perto. Queremos ser homens e mulheres, conduzidos por esta glória magnífica, que é o Espírito do Senhor. Meus caros, três palavrinhas, terminamos. Primeiro, não se esqueça de agradecer a Deus pelo seu Pai e pela sua Mãe, pela caridade. Glorificar a Deus pela bondade de Deus, de nos receber e fazer de nós, em Jesus Cristo, membros da sua igreja. Então, não tem outro batismo. Às vezes, nós nos inclinamos, ficamos tomados de afeto, até de paixão, por outras portas, outras circunstâncias. E alguém diz, olha, você precisa ser batizado de novo. Ele está dizendo uma coisa certa. De novo. Porque você já foi. Então, nós não podemos dizer, eu creio em Jesus aqui e creio em outro Jesus. Mas, não existe um outro Jesus. Existe um único, único Jesus. Único Messias. Único Filho de Deus. Nós, homens e mulheres, nos atrapalhamos, de vez em quando, e abraçamos aquilo que nos faz bem. Sem querer renunciar, porque nos faz mal. O Senhor Jesus, na igreja, ele é o único pastor, ele nos convida. Você renuncia aquilo que atrapalha, para abraçar aquilo que lhe faz bem. Então, não tem a peça ao Espírito Santo. É uma peça de Deus. Perseverá o batismo que você recebeu, ali com os olhos cortados, para a cruz salvadora. Acreditando, confiando pela fé do seu pai, do seu mãe, do padrinho e da padrinha. E, verdadeiramente, naquele momento, você estava nascendo, e de fato, nasceu para a vida eterna. Você está em casa. Você, pelo homem da ressurreição, da glória eterna, é como cidadão dos santos. Mas, enquanto nós estamos aqui, nós estamos peregrinando a penumbra da fé. Mas, continuamos, porque o Senhor está conosco. Terminando estas festas natalinas, lá tem um presépio lá atrás ainda. Por que aquele presépio está lá? Quando você passar lá, você convida Jesus, Maria e José. Porque lá está Nossa Senhora do Mestreiro. Quando ela foi desterrar, ela foi obrigada a deixar a sua nação, a sua terra, o seu povo, para proteger a vida do seu filho. Então, nós também, muitas vezes, deixamos tudo, até um pouco de nós, para que a nossa família tenha, de fato, uma qualidade de vida. Deixamos para trás o pai, a mãe, os filhos, a casa, tudo o que temos, justamente, em favor, uma família que nós queremos ver bem. Então, você também, muito bem, certo? Quando passar lá, amanhã, já não estará lá atrás do presente. Então, quando você passar, o que vai, Maria e José? Me ajude, me ajude. Me ajude, às vezes, em quantas vezes necessária for, renunciar. Renunciar. As coisas que atrapalham a minha família. Eu sei o quanto custou para a Senhora Maria e José. Quanto custou, logo depois, o nascimento do filho. Ainda, recentemente dores do quarto, ter que deixar este lugar, que foi para a Senhora agradável. Porque este lugar, este espaço, foi o nascimento do seu filho. Quantos lugares, a imposta, a ternura, nós temos. E amores, nós temos dois lugares. E, às vezes, nós somos obrigados a deixar. Pensando no futuro, quando não, o presente começou. Que nós queremos oferecer para os filhos e para a caramera. Então, que Deus abençoe esta nossa renúncia. Abençoe também esta nossa decisão de melhores dias para nós. E a última, é este altar que é cristão. Maria, o menino e José. O Santo Padre e o Papa, abriu o ano de São José. Então, nós vamos acompanhá-lo durante o ano novo. E São José, há que cuidar das nossas mãos. E Nossa Senhora, zelosamente, esta Sagrada Família de Nazaré, cuidar do menino. Ele se cuidia de nós. Nós necessitamos disso. Nós precisamos. Nós queremos. Nós estamos dispostos. E eles nos ajudem a zelar por este bem magnífico que são aqueles que o Senhor nos ouve. Zéle pela sua família. Rui, bem-nos. Nós temos várias famílias. A família do trabalho. A família dos amigos. A família da casa. A família do lar. A família das pessoas que nós encontramos na rua. A família da comunidade. A família em que nós convivemos. A família em que nós convivemos. Às vezes, às vezes, às vezes, eu tenho um tempo a mais. Poderia visitar muitos para o canto. Por que que eu não posso fazer? Porque eu tenho que cuidar dos para o canto. Eu não sei. Preciso zelar para que eu não seja também uma coisa que sofre. E que não leve para lá para cá. E para cá. Às vezes, durante o dia, eu poderia visitar quatro, cinco doentes que estão na lista. Nós temos que visitar um doente. Só por dia. Justamente para reservar a eles cuidados necessários. Eu sei que isso tem que ser uma renúncia. E você também. Quando se estão deixando de visitar parentes e amigos todos. É uma renúncia. Mas para quê? Porque nós amamos mais. Cuidar dos outros. Cuidar de nós. Esta é a vontade de nós. E que São José nos ajude. Daqui uns dias vai ter uma oração de São José ali. E você pode pegar. Para fazer com a sua família. Deixar com a sua carteira. Para que São José seja, de fato, esse grande protetor das famílias que Deus pensou com nós. Bom lado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado. Irmãos, vamos ficar em pé? Vamos voltar a nossa atenção lá para São José. Vamos voltar a nossa atenção lá para São José. Vamos chegar lá. Vamos voltar a nossa atenção lá para São José. Nossa Senhora, nós queremos pedir pelas nossas famílias. Sabemos quanto de sacrifício da parte de cada um de vocês. Para cuidar bem o Filho de Deus. Nosso Salvador e Venerador, Cristo Senhor. Por isso nós queremos também. Voltar o nosso coração. A esse amado coração. O castíssimo esposo de São José. E cuidemos nossos pais. Os pais da família. Dê a eles a renúncia de tudo o que pede de viver em paz com a sua casa e com o seu lar. Faria zero pela saúde e pelo bem-estar das nossas mães. Para que a ternura de cada uma possa crescer os nossos lares. Jesus, aqui nós confiamos cada um de nós. Os anos nos protejam desse caminho da nossa vida. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora da Piedade, São José. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Ide em paz. O Senhor Jesus sempre vos acompanha. Graças a Deus. Um bom domingo, uma boa semana, um abraço para os seus filhos. Amém. Amém. O Senhor Jesus sempre vos acompanha. Amém. Salve, Adriana. Amém.